O que é o Senhor? O amor de Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida, Senhor, na tua presença Pai, que todo o meu eu possa ser retirado, Senhor, que teu Espírito Santo possa tomar controle, Senhor, dessa palavra Senhor, que seja um momento, Senhor, de cura, que seja um momento, Senhor, porque o Senhor bem entender pra nós Senhor, que não fale eu, mas que seja o Senhor na minha vida, amém? Queridos, na palavra do Senhor, eu falo assim Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie o Senhor, nosso Deus E vá servir aos deuses dessas nações Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga Eu estava orando, eu tinha madrugada hoje, eu acordei, eu estava muito cansado porque eu tinha saído e tal Acordei hoje, sim, umas seis horas, mais ou menos E liguei meu celular, eu comecei a falar, Deus, o que eu vou falar hoje? Porque, pra mim, tinha ficado que achei que ia pregar alguma coisa assim, né? Só que achei que ela falou, não, você vai pregar amanhã, viu? Tá bom Aí Deus me fez lembrar desse capítulo Que é um capítulo que tem abençoado muito a pessoas onde nós temos ministrado Nós, graças a Deus, o Senhor nos usa também na palavra um pouquinho Não como a pastora, mas usa um pouquinho Mas glória a Deus Aqui é o Senhor que nos está advertindo algo muito importante pra nós Ele fala primeiro homem, porque o homem, ele é a cabeça da casa Depois fala mulher, que é a judidônia, não é verdade? Família, cada um tem sua família Trigo significa o quê? Pode ser a igreja, pode ser a nação O que ele nos adverte? Pra que nós não possamos nos desviar dos caminhos de Deus E o mais importante que eu quero dizer pra vocês É a parte B Que fala assim, para que não faça servir aos deuses dessas nações Para que não haja de vós raiz que produza erva venenosa e amarga O que é raiz que produza erva venenosa e amarga? Em algumas edições fala fel Alguém está escrito fel aí de vocês? Fel é o quê? É aquele saquinho que tem lá dentro da galinha, não é verdade? A galinha tem um... Que a pessoa que vai tirar, limpar, ela tem que ter muito cuidado Porque se aquele negócio estourar, a carne já era Você pode jogar fora porque amarga tudo O que eu quero falar hoje é sobre o quê? É um tema que hoje nós vamos cear E... Precisamos Temos um coração Puro diante de Deus E... Hoje eu vou falar um pouco sobre o perdão Não é uma coisa assim simples Mas... O Senhor vai falar com você Nós sabemos que nós somos homens e mulheres Que nós temos o quê? A mania de nos comunicarmos uns com os outros E você não tem um antídoto Que não... Nunca você vai ser... É... Difamado Você nunca vai... Ah, eu tenho um antídoto que eu nunca vou ser difamado Nunca ninguém vai zombar de mim Eu nunca vou... É... Precisar dar perdão Não Onde você vai precisar? As escolas Tem muitos alunos Que tem raiva um do outro Da professora Porque a professora Ah, você é um burro, cara Muitas das vezes os pais Falam isso para os filhos Você é um burro, cara Você nunca vai... Por que você nasceu? Eu lembro que meu pai Ele me fez Ele quando ele sempre prega essa pregação Ele sempre fala do testemunho dele Ele saiu e se tornou o menino de rua A uma idade de oito anos Nove anos Por quê? Por uma palavra Pai Pai chegou nele e falou Martinho, você não é meu filho Você é filho de uma prostituta Te peguei no bordel E toda aquela imagem Do meu pai Para o pai dele Aquela imagem De meu herói De tal Desabou Até o ponto dele Falou, bom Eu não tenho pai Minha mãe também Estou nem aí comigo Eu não vou sair para a rua Se tornou um drogado Se tornou doido mesmo Na cidade de Lima Eu dava 17 anos Já estava totalmente louco Andava nu na rua Comendo lixo E muitas coisas Mais que se eu contar para vocês Ou ele um dia Vim contar para vocês Você vai ficar Caramba Eu saí daqui Não é Eu saí de tudo Claro Glória a Deus Para as pessoas Que depois conheceram O meu pai Que ele era antes O que ele é hoje Até os médicos falaram Não, o tanto padrão Que você tomou Que você já usou Você não tem mais Capacidade de defesa Mas graças a Deus Hoje nós somos Três 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 crianças Da igreja de paz Voltando Ele nos adverte Para que não haja Essa Raiz de amargura Uma raiz de amargura Ela começa no tempo Uma ofensa Se eu ver uma pessoa Automaticamente Ela vai sentir Uma amargura Se ela viver E isso que Satanás Quer na vida dos crentes Nós possamos Ter uma raiz De amargura Eu não conheço O teu passado Não sei quem Isso para vocês Direito A gente se conhece Porque Assim Superficialmente Estão na igreja E tal Mas eu não conheço Mas Deus conhece E você conhece O teu passado Você sabe O que você passou Você sabe O que está acontecendo Você sabe Quais foram As Como posso falar Quais foram O caminho doloroso Que você passou Para você chegar Hoje aqui E muitas pessoas No meio da nossa igreja Existem pessoas feridas Pastores Feridos Missionários Feridos Livres de louvor Feridos E o que acontece Isso aí Gera o que A raiz de amargura Vem a ofensa Uma pessoa ofendida É uma pessoa que Vem o mundo Aí lá Vem um pessoalzinho Falando ali Falando mal de mim Não é verdade? Porque ela pensa Que todo mundo Ofende ela Aí vem a ofensa Aí depois vem Sabe o que? O rancor Uma pessoa Rancorosa O que é uma pessoa Rancorosa? Meu Deus Eu já fui uma pessoa Rancorosa Eu me lembro que Fechava a cara Para todo mundo Estava nem aí Era uma pessoa souberva E orgulhosa De mim mesmo Então eu não queria Saber de mim não Por que? Porque no passado Eu vou chegar Depois eu vou contar Um pouquinho Do meu testemunho Aconteceu várias coisas Para a pessoa Chegar ao rancor Ela tem que Começar primeiro Com o que? Com o raiz de amargura Ela sempre começa Com pequenas coisas Eu me lembro Muito bem Que No Peru Existe O Sender iluminoso Alguém já ouviu Falar sobre isso? Abimel Guzman Grande Catedral Um dos professores Das grandes catedrales Lá das universidades Do Peru Cara Inteligentíssimo Ele Matou mais De 38 mil Pessoas No Peru Mais ou menos isso Nessa época Quando estava acabando O terrorismo Eu tinha meus 4, 5 anos Eu peguei um pouco Do terrorismo também Ele matou Mais de 38 mil Pessoas Por causa do que? Por uma cor Porque ele não conseguiu Que o seu partido Possa ser eleito Ele não conseguiu Colocar o seu partido Para as pessoas Poder eleger Então ele se Se enriou Com tudo isso Começou a matar Matou 70% das pessoas Que ele matou Foram pastores Missionários Evangelicos A A A imprensa Não fala disso Mas nós Que estivemos lá Nós sabemos O que Deus passou Os meus pais Fomos torturados Imagina as mulheres Sendo cortadas Mamilos Por pessoas Imagina um monte De cara batendo No seu próprio pai Você olhando tudo isso Com cinco anos Imagina só Isso pra mim Era pra me ter um ódio Tão forte Pessoas Eu Na idade de cinco anos Imagina Só pra você ter ideia Eu era pra eu ser um cara Mais Assim Nem pra me ter casado Não Sério Cinco anos Imagina Ó Isso aqui Eu sempre gosto de contar Eu não tenho vergonha Porque se eu sei Eu sei que Deus Me libertou Eu sei que Deus Me fez passar Por esse momento Pra hoje Eu entender O que eu tô pra ele Imagina Uma criança Meus pais São pastores Missionários Trinta e sete anos Já de ministério Lá no Peru Eles tem um centro De reabilitação Onde que ajudam Drogados Constitutos Homossexuais Mães de família Que não tem onde morar Então lá nós temos Tipo um hotel Fazendo Onde que a gente Cobre todo mundo A região de Lima O que acontece Eu com cinco anos Chegou um cara lá Que era homossexual E me falou Que eu mandei comigo Eu Vão crianças Tipo Aí esse cara Começou a ser masturbado Na minha frente Imagina Eu cinco anos Olhando o que eu li O cara gozou Da minha cara E falou assim Você vai ser uma mulherzinha Isso aí Ficou na minha cabeça Até Os meus dezoito anos E pra eu Não aceitar essa palavra Com doze anos Comecei a comer geral Vou mostrar pra esse cara Que eu fiz uma mulherzinha Comecei Ogia, prostituição E tudo mais Que você possa imaginar Com homem não Mulher O negócio era mulherzinha Hoje Eu falo assim Por quê? Hoje eu sou livre Hoje eu posso dizer Com toda certeza Os acampamentos que eu ministro Pra jovens Os acampamentos que a gente Ministra Todo pra adulto Pra jovens Quando eu prego Essa pregação Eu não sinto nem mais Assim Vontade de chorar Porque eu sei que hoje Eu sou livre A uma pessoa Se você for ver Um jovem Uma criança Que acontece isso com ele Mais na frente Olha e vira um homossexual De verdade Ou O cara vira A pior pessoa Vamos chegar Ao ponto que eu quero chegar Ver o rancor Falta de perdão Uma pessoa que já não sente Mais vontade de perdoar ninguém Uma pessoa que fala assim Ah Renato, por que Que Deus te perdoe? E eu? Nunca vou te perdoar Mães Que foram Separadas Do seu marido Foi embora Deixou você sozinha Filhos que Não tem os pais ausentes E tudo isso Está no meio Da nossa igreja Não adianta A gente falar A gente está bem A gente vem aqui Toma ceia Está tranquilo A gente vai pro céu Não Se você não perdoar Você vai pro inferno Desculpa dizer isso Porque na palavra De Deus Se você não perdoar O Pai Que está no céu Jamais te perdoar Eu tive que perdoar Tive que perdoar O Jorge Que era o nome dele Tive que perdoar Pessoas Que já me fizeram mal Tive que perdoar Até a mim mesmo Porque eu mesmo Prejudiquei a minha vida Hoje eu poderia Ser dizer pra você Eu poderia ser Uma idete Hoje Eu tive que me perdoar Pedir perdão a Deus Pela minha vida Muitas das vezes A gente pensa que Ah Tudo isso que acontece É por causa de Deus Eu até pensei nisso Ah foi Deus Todas as coisas Conterem para o mundo Foi Deus Então foi Deus Que o que me permitiu Permitiu Pra hoje eu estar aqui Mas a culpa não era dele Aconteceu Mas mantido É o perdão Quando você perdoa Ela Você vai lembrar Da situação Sem dor Sabia disso? Muitas vezes Você pode lembrar Daquele momento Daquele momento Estressante Que você teve Daquela humilhação Que você passou Aquele momento Você pode Fechar os olhos E relembrar tudo Você fica amargurado Você fica chateado Todas as vezes Até as tuas lágrimas Caem A partir do momento Que você Perdoar de verdade De coração A tua alma Será liberta Você será livre Eu não estou falando De somente Ah Perdoei E acabou Não Perdoar O que? É você Olhar para a pessoa Como se nunca Tivesse acontecido Nada de errado Contra vocês Em 2009 Quando foi a última vez Que foi para lá Para eu 2010 Fui para lá Eu dei de cara Já 29 anos 30 anos Dei de cara Com ele Olhei para ele Assim Me lembrei Me lembrei Não vou mentir para vocês Não me lembrei Aquela hora Me deu Me tremi todinho Sabe Fiquei com medo Não vou admitir Eu fiquei com medo Fiquei com medo dele Olhei para a cara dele Assim E ele me olhou Assim E aí Jor Eu falei Tudo bom Tudo Chegou quando Do Brasil Cheguei Tem uma semana Que bom Que bom Na hora que ele virou As costas Eu falei Jor Não está rapidão Eu queria pedir Perdão Porque muitos anos Eu te odia Eu já tentei De muitas formas Até de pensar Você morto Tua família morta Teus filhos Sendo estrupados Tua filha A ser estrupada E comecei a falar Muitas coisas Eu imaginei Tudo isso Para você Mas hoje Eu quero pedir Perdão Para você Ele só falou Assim Me perdoa também Virou as costas Mas aquilo ali Me curou Amém Aquele perdão Algo que seja Significante Para ele Não sei se ele Pediu Somente Ou se foi Assim Mas aquilo ali Me curou Hoje Se eu não tivesse sido Perdoado Hoje eu seria infeliz Com a minha esposa Seria infeliz Na área sexual Seria infeliz No meu ministério Porque eu não poderia ter A ousadia De pregar isso Para vocês Hoje Porque se eu pregasse Isso com o meu coração Amargurado O que eu estou vivendo? O que eu estou falando? É a mesma coisa De um bêbado Falar para o outro Paz Bebê É a mesma coisa Não adianta Eu falar para vocês Perdoa-se E eu não passei Por isso Jesus Quando teve Lá na cruz Uma das últimas Palavras dele Pai Perdoa-se Porque não sabe O que faz Maior exemplo Gente Maior exemplo Não há Outro exemplo Maior Mais puro Mais lindo Do que isso E na minha pergunta Eu falo Se você não perdoar O seu irmão O Pai Que está no céu Não vai te perdoar E você não pode Tomar essa ceia Com o coração Não vai durar Jonathan Mas essa pessoa Já morreu Morreu Você tem que Liberar a perna Do mesmo jeito Porque esse sentimento Está no teu coração Eu tive que fazer A ligação De algo Que eu tinha Com muitas mulheres Eu tive que pedir Perdão Algumas que eu achei E eu tive que pedir Perdão Para mim mesmo Porque automaticamente Quando eu me relacionava Com as meninas Eu me relacionava Com outra pessoa Eu lembrava da outra Eu tive que me pedir Perdão Tive que Algumas pessoas Que eu achei Eu tive que falar Perdoa por esse momento Que eu te fiz Aquilo ali Não era comigo Eu comecei a falar Um monte de coisa Assim Se eu sei que a pessoa Hoje Eu me relaciono Com a minha esposa Eu não penso Ninguém Não É como se fosse algo Eu me sinto Assim Um homem Realizado Não existe Eu sempre falo Com meus amigos Que eram de fato Falavam Cara Não existe Com a cheira Ela me supri Tudo Ela é uma mulher De Deus Uma mulher Que me ama Uma mulher Que quebra o carro Está lá comigo No sol Não Se a gente contar Nosso testemunho Como é que Deus Nos fez nos unir É lindo demais Mas tudo isso Aconteceu Para que nós Possamos saber Pedir perdão A Bíblia Ela é bem clara Perdoa Para que seja Desperdoado Eu não sei Quais são Os problemas Que estão Te atormentando Até hoje Mas se Deus Nos trouxe aqui Para falar sobre isso De uma forma Resumida Existe algo Uma cura Para você E essa cura É o perdão Eu não quero Encher tudo isso Eu vou começar A fazer coisas Não É não Acaba tudo A partir do momento Que você perdoa Você lembra Aquela situação Sem dor Hoje eu posso lembrar Não me dói Não sinto vergonha Porque muita gente Teria vergonha De falar isso Eu um dia Que eu ministrei Num acampamento É Foi No ano passado Eu fui ministrar Numas maiores igrejas Aqui de Brasília Na Assembleia de Deus O acampamento Lotar de jovens Eu fui pregar Preguei essa pregação Só que o acampamento A gente tem que estender bem Explicar bem direitinho E tal Aqui por pelo tempo Na hora que eu falei isso Muita gente Tipo Você Porque muitas pessoas Pensam que a gente Me vê tocando Ministrando Desusando Mas cara Santo Desde criança Esse menino Nunca pode Acontecer nada Com ele Muitas pessoas Pensam nisso Muitas pessoas Podem pensar Na pastora A pastora Não sofreu nada não Mas ninguém conhece O passado Ninguém conhece O meu passado Ninguém conhece O meu passado Para te conhecer Somente Deus E você Então não odia Para você Mascarar isso Jonathan Mas dói De perdão Dói Mas a partir do momento Que você pede perdão É aquele alívio Aquele alívio Da mulher Que depois Que dá a luz Mesma coisa Eu não estou mentindo Para vocês Eu estou te falando Porque aconteceu Isso com ele Aconteceu isso Com meus pais Eu Na vez que eu vi Meus pais sendo Torturados Eu jurei Para mim Que eu nunca mais Ia ser missionário Nunca mais Eu Passar tudo isso Por Deus Que eu Não quero saber Nem disso Me desviei Dos 17 Aos 20 Mais ou menos Quanto foi Eu tive que ir Se encher 20 Não 20 Quantos anos eu tinha Uns 23 Não 22 Aos 20 Depois Passei um ano Um pouquinho Na igreja Um pouquinho No mundo Mas nessa época Todinha Foi a minha Revelação Para Deus Graças a Deus Que eu não blasfemei contra o Espírito Santo Senão eu tinha que Pecar a vontade Aquele pessoal Que blasfemei contra o Espírito Santo Não tem mais perdão E eu me lembro muito bem Que quando eu lembrava disso Quando meu pai contava Essa testemunha Eu chorava Eu chorava de rádio Eu chorava de emoção Eu chorava de alegria Porque foi Momento Que Deus se mostrou Para a população Nós ganhamos Mais ou menos Uns umas 300 almas Naquele dia Que eles foram massacrados Porque Eles foram Pegos No centro da cidade E Aquele alvoroço E todo mundo Era obrigado a ver Imagina Uma cidadezinha Todinha olhando E no momento Onde que eles Iam entrar no caminhão Para serem matados E o corpo Ser jogado uns anos A rádio toca Operação errada Solta eles Eles nem sabem Quem foi Foi Deus Hoje eu compreendo Que foi Deus Mas naquele momento Eu falei Caraca Eu não quero mais saber De missões Eu não quero mais Criança 5 anos 5, 6 anos Mas eu já entendi Eu disse Porque eu sei Eu comecei a viajar A fazer missões Na idade de um ano Um ano Eu já tinha um passaporte A viajar E imagina Você ter Passado por isso Por 5 anos As mulheres Passaram torturas Feias Eu não gostaria Nem de comentar Horríveis mesmo Os crentes lá Eram perseguidos Graças a Deus Que hoje A igreja peruana Se levantou Em 100 anos De evangelho No Peru Nós eramos Somente 1% Da população Em evangélica Depois de 15 anos Que teve terrorismo Que durou 15 anos A igreja Hoje Atualmente Ela deve estar Na fase De 30% A 35% Então nós Vemos Que tudo isso Aconteceu Para que? Para que nós Perúdos Possamos também Perdoar Hitler Quem sabe Hitler matou Milhões De pessoas Por que? Se você for Ver mesmo A história Real Que muitas pessoas Falam Porque ele odia Por diabo mesmo Mas ele Foi excomungado Por eles Pelos judeus Uma história Que eu ouvi Não sei se é verdade Mas eu ouvi Diz que ele estava Entrando Num lugar Onde os judeus Se reúnem Ele queria entrar Os caras não deixaram Ele queria entrar Ele entrou Escondido Os caras não deixaram Então ele Chegou assim E ficou um ódio grande Por causa disso Matou Muitas pessoas Hoje Na minha rua Já mataram Nossa igreja Já mataram Duas pessoas Por causa de que? De ódio De raiva De âncora E é assim O que o diabo Ele quer é isso Desejo de vir Você pode olhar Para a pessoa Do lado Que te fez mal Eu queria que Tava Pelas Esse cara Eu queria que Acontecesse isso Com ele A gente pensa Cada coisa Porque a gente tem Ódio Dessa pessoa Então hoje Queridos Para a gente Não terminar Já O perdão De Deus Ele Quer entrar Na sua vida De verdade Mas para isso Você tem Perdoar Aqueles que gostariam De orar Comigo Baixe sua cabeça Nós vamos orar E decida Perdoar Pai Em nome de Jesus Eu te agradeço Senhor Porque o Senhor Ele Cada dia Que passa O Senhor Se manifesta Em nossas vidas De maneira diferente Pai Em nome de Jesus Cristo Eu te peço Senhor Que o Senhor Possa Entrar Em nossas vidas Pai Que nós possamos Senhor Entregar Todo aquele ódio Toda aquela raiva Tudo aquilo Senhor Que nos afasta De Ti Na Tua presença Deus Pai Obrigado Senhor Porque nesses momentos Que a gente passou Pai Hoje nós podemos Ver e contemplar Senhor Que se não fosse O Senhor Do nosso lado Nós não estaríamos Aqui Pai Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Ti Deus Até as coisas Ruins Senhor Nós sabemos Senhor Que O Senhor Sofreu Coisas Piores Por nós Pai Eu quero que o Senhor Possa tomar Senhor Toda raiva Todo rancor Toda falta de perdão Toda amargura Senhor Toda mágoa Senhor Que existe Em nosso coração Pai Nós queremos Entregar Tuas mãos E nós queremos Que o Senhor Possa purificar Nosso coração E que o Senhor Possa Senhor Nos dar Um coração Lindo O coração Puro Deus Deus Quem Chegará Ao monte Alto Aqueles que Tenham as mãos Limpo Do coração Puro Senhor Pai Em nome Jesus Purifica Os nossos Corações Para que a partir De hoje Nós possamos Ser pessoas Diferentes Para que os nossos Frutos Senhor Sejam frutos Verdadeiros Frutos Bons Não frutos Podres Não frutos De amargura Não frutos Senhor De falta De perdão Não frutos Senhor De ódio Deus Em nome De Jesus Tem misericórdia De nós Nós não queremos Ser mais uma igreja Senhor Que foi aberta Não Nós queremos Ser diferentes Pai Em nome De Jesus Muitas das vezes Nós oramos Senhor E falamos Mentiras Muitas vezes Nós oramos Por orar Perdoa Senhor Aqueles que Nos tem Perdoado Mentira Porque muitas Das vezes Nós não perdoamos Pai Nos perdoa De todo Coração Por muitas Das vezes Temos negado Quem é O Senhor Em nossas Vidas Por muitas Das vezes Ter falado Se o Senhor Não estivesse Do meu lado Isso não ia acontecer Ah isso aqui É culpa De Deus Por causa Disso Que eu estou Passando Não Pai Eu te Perdoa Deus Porque Muitas das vezes Somos nós Que procuramos Senhor Essas coisas Deus de misericórdia Deus de paz Aqui está Tua igreja Pai Com o coração De nacerar Coração triste Coração Marcado Senhor Oh Deus De misericórdia Eu te peço Senhor Que o Senhor Possa entrar Senhor Na cada Família Senhor Que está nesse lugar Pai O Senhor Sabe Quem Senhor Precisa Senhor De as orações O Senhor Sabe Pai Em nome de Jesus Cristo Nós queremos Quebrar toda Retaliação Do inimigo Contra as nossas Famílias Contra os nossos Bens Contra as nossas Casas Nosso trabalho Pai Em nome de Jesus Cristo Que o inimigo Ele não possa Tocar os nossos Filhos Os nossos Pais Em nome de Jesus Pai Nós vamos Senhor Liberar Perdão Nesse momento Pai Que o Senhor Possa Senhor Mostrar Para os meus Irmãos Que o perdão Senhor Ele está um alívio Tão grande Pai Obrigado Senhor Porque eu aprendi A perdoar Obrigado Deus Porque hoje Eu posso dizer Com toda autoridade Que se não fosse O perdão De Deus Na minha vida Hoje eu não estaria Aqui Deus Deus de misericórdia Eu peço Senhor Que o Senhor Possa estar Senhor Entrando Senhor Na vida Deus Que não seja Por violência Não seja Porque eu disse Aqui Porque eu contei Algo Porque eu preguei Não Deus Mas que seja O Senhor O Senhor O Senhor Entrando No coração Deles E que eles Possam saber Que eles precisam Perdoar Para que eles Possam ser Perdoados Por Ti Amém Em nome de Jesus Cristo Aquelas pessoas Que querem Perdoar comigo O Senhor Eu te peço Perdão Por muitas As vezes Ter te negado Senhor Eu decido Perdoar Diga assim Eu decido Perdoar Em nome De Jesus Eu libero Todo o perdão Para as pessoas Que me machucaram Em nome De Jesus Amém Querido Se a pessoa Que te machucou Que você conhece Não perca tempo Mesmo que ela Não te perdoe Mas você vai Fazer o teu papel Diante de Deus Chega dela Me perdoa Não precisa Você explicar O que aconteceu Eu me perdoo Por tudo que eu fiz E eu te perdoo Automaticamente Isso vai liberar Você Num mundo espiritual Tão grande Diga Amém Tão grande Que a pessoa Vai ser livre E você Vai ser livre Para terminar Rapidinho Que eu não terminei De contar Essas alianças Que eu tive Com pessoas Nos meus relacionamentos Meus namoros Minhas ficadas Isso aí me prejudicou Muito Na minha vida Antes de eu casar Com a Sheila Faltando uma semana Antes do meu casamento Ainda isso me Me machucava Tinha vergonha De mim mesmo Eu falava O que eu vou dar Para minha esposa O que eu Porque tipo assim Tudo isso Que eu já tinha feito Eu falava Meu Deus E agora E eu me lembro Tomando banho Olhei para a aliança Na época que estava aqui Falei Deus eu quero fazer Uma aliança contigo Eu prometo Se o Senhor Me curar mesmo Curar minha alma Diz Prometo nunca mais Trair Porque automaticamente Eu traia a Deus Quando fazia esses atos E nunca mais Traia a minha esposa Porque No nosso namoro Ela ficou um ano lá Eu fiquei um ano aqui E aconteceu Coisa assim Onde que Eu não Não caí com a menina Mas fiquei Porque isso Ainda me puxava Entendeu O mundo está ainda Me puxava Mas a partir do momento Que eu decidi Me perdoar Decidi perdoar As pessoas Que me feriram Isso acabou Hoje eu posso dizer Deus está no meu casamento Deus está na minha casa Deus está na minha família E homem E mulher Nenhuma Vai destruir Esse aliança Amém? Pate mal pro Senhor E aí E aí E aí E aí Obrigado.